Aquele frigorífico que fez promoção de picanha no dia das eleições, ele foi fiscalizado pelo Procon, viu? Foram encontrados mais de 50 quilos de carne impróprios para o consumo. E o repórter Almir Costa traz mais informações pra gente. A loja de carnes especiais que fica num setor nobre de Goiânia continua funcionando, mas virou alvo da fiscalização de órgãos de defesa do consumidor. Equipes do Procon Estadual estiveram no estabelecimento. A fiscalização foi realizada após uma promoção de venda de peças de picanha por um preço bem abaixo do valor de mercado. O valor de R$ 22 foi estipulado em referência ao número de um dos candidatos à presidência da República e no dia do primeiro turno das eleições. A promoção atraiu uma multidão e o tumulto foi generalizado. O valor real da carne vendida a R$ 22 no dia das eleições era de R$ 129,99. Na promoção, que gerou tanta confusão, uma mulher ficou ferida e dois dias depois acabou morrendo. Para evitar consequências ainda mais graves, a promoção foi suspensa por orientação da Polícia Militar. Segundo o superintendente do Procon Estadual, o dono da loja de carnes tem muito o que explicar sobre a promoção. Fomos lá no intuito de notificar primeiramente, querendo saber exatamente como se deu a promoção. Se a promoção cumpriu rigorosamente o que determina o Código de Defesa do Consumidor. Como, por exemplo, o Procon quer saber quantas peças de picanha que tinha em estoque para que ele pudesse fazer a promoção. Queremos saber se ele ofertou segurança ao consumidor para frequentar o local, uma vez que ele sabia que ia dar uma aglomeração de pessoas. Então, inicialmente, foi isso que motivou o Procon a fazer essa fiscalização. Durante a fiscalização, o Procon encontrou várias irregularidades no estabelecimento, como produtos vencidos ou sem prazo de validade sendo vendidos no local. Para nossa surpresa, nós encontramos pouco mais de 50 quilos de carnes impróprias para o consumo e além de sucos, refrescos com a data de validade vencida. O Procon estadual solicitou também as imagens das câmeras do estabelecimento do dia da promoção da picanha. Por vender produtos vencidos ou sem prazo de validade na embalagem, a empresa já foi autuada e pode pagar multa que varia de R$ 754 a mais de R$ 11 milhões por crimes contra as relações de consumo. O superintendente do Procon estadual explica por que a loja não foi interditada pela fiscalização. A interdição é uma medida que o Código de Defesa do Consumidor impõe. Entretanto, uma vez que foram encontrados relativamente poucos produtos, todos os demais estavam próprios para o consumo. Então, a interdição não é medida que se impõe, vez que nós retiramos imediatamente esses produtos ali da gôndola, descartamos na frente dos proprietários, dos responsáveis e, portanto, com relação aos demais produtos, a loja pode comercializar. Pois é, a nossa produção tentou entrar em contato com a direção do frigorífico, mas ninguém quis falar sobre o assunto. Pois é, a nossa produção tentou entrar em contato com a direção do frigorífico e, portanto, com relação aos demais produtos,